E aí, tranquilo? Vou te mostrar como desenhar melhor realismo com três dicas. A primeira dica é entender que realismo não tem contorno. Quando você vê, esse tipo de personagem não faz o contorno dele. Você tem que entender que é a parte do contraste. Como isso funciona? A primeira forma é usar uma cor totalmente diferente pra gerar esse contraste, assim como eu fiz no braço Bob Esponja. Ou a segunda é usar a mesma cor, só que numa versão mais escura, assim dá mais volume pro seu desenho. E assim você consegue mostrar que é uma parte diferente da outra que você tá pintando, sem precisar fazer o contorno. A segunda dica é usar mais cores. Quanto mais camadas de lápis você faz, mais fácil é pra você fazer texturas, como a textura de pele, de poros, ou até mesmo a textura de cabelo. Então quanto mais cores você usar, mais camadas, e assim fica mais fácil você tirar o excesso sem danificar sua folha. Tá, João, mas como eu vou saber como fazer texturas? É por isso que você precisa estudar luz e sombra. Entendendo como luz e sombra funciona, você consegue criar qualquer textura. Curtiu? Então comenta a parte 2 e me segue pra mais.